Nós temos trabalhado com muita parcimônia em contraposição a essa campanha de já ganhou sem voto que é da oposição. Ontem nós projetamos algo em torno de mais de 200 votos chegando possivelmente a 220. Há muitos indecisos que só se decidirão no plenário e é de direito deles. E cada vez mais as pesquisas de opinião mostram que mais da metade da população já é contra o impeachment, que não tem crime de responsabilidade, que é um movimento democrático pela legalidade democrática com opositores do governo, partidos de oposição, movimentos sociais, artistas, intelectuais. E isso está influenciando o voto. Por isso essa campanha que é falsa da oposição que já ganhou e esse é um movimento patético de anunciar o ministério de Temer e Temer tentando se salvar de investigação como se o impeachment desse estabilidade quando é justamente o contrário.